Quem olha o artilheiro Jorge Luiz comemorando assim, nem imagina a dificuldade que foi pra sair esse golzinho. E olha, a decisão da terceira divisão da Liga Zona Norte foi um verdadeiro teste pra Cardio. Com o apoio de uma grande e barulhenta torcida e a vantagem no placar após o 5x1 do primeiro jogo, o Revelação foi surpreendido pelo Total Flex, um dos jogos mais movimentados que nós do Cigol tivemos o prazer de cobrir. E pra reverter esse resultado não faltava confiança ao vice-artilheiro da competição, Bruno. Difícil é, impossível não é. Nosso time é assim, na raça, na determinação e a gente vai chegar lá, com certeza. É o que a gente tá vencendo esses 5 gols, que a gente meteu de 5x1, mas vamos com tudo aí, vamos chegar pra fazer esses 5 gols. Se for meu bom, a artilharia eu tô buscando, se não é ajudar o time, se a gente tá precisando. E por muito pouco eles não levaram no tempo normal, depois de abrir 5x0, mas o artilheiro do campeonato até ali acabou estragando a festa no apagado às luzes e antes do jogo não acreditava que o Bruno poderia chegar não. Ele não vai conseguir me alcançar não, vamos procurar fazer mais dois golzinhos aí e comemorar essa artilharia. Pelo menos um veio, e o show de bola quase veio abaixo com a festa da torcida. Eles gostam também de futebol, por isso que eu estou aqui. Sempre tivemos essa torcida aí espetacular, entendeu? Sempre torcendo pela revelação e agora estão aí comemorando com a gente. Se Deus quiser, aqui a gente vai levar o título. Eles levaram, mas não foi nem um pouco fácil, muito pela atuação dos zagueiros César Dantas e Pedro Campos. Os dois estavam literalmente dando a vida em campo. O camisa 3 ainda guardou 2 e participou de um terceiro gol, e quem também deixou 2 foi o camisa 7 Vitor Ferreira, sendo um deles um golaço com direito a chapéu no zagueiro e no goleiro ao mesmo tempo. Do outro lado, destaque para o capitão Luiz Fernando, que ditava o ritmo do jogo do revelação, mostrando muita habilidade e visão de jogo. E do goleiro Paulinho, que fez várias grandes defesas na primeira etapa. A partida terminou no shootout, mas pode pegar a pipoca que até lá teve muito lance, e o primeiro foi logo aos 10 segundos com o Vitor. Com 2 minutos, Jorge Luiz arriscava com bastante perigo. E num erro de saída de bola 30 segundos depois, o Total Flex teve calma para armar a jogada e Bruno receber para num toque fazer isso aí. Gulaço! Em mais um erro de saída, Bruno por pouco não amplia os 5. No minuto seguinte, ele mais uma vez, agora de voleio, jogava a bola para fora. Estava faltando capricho na saída, e em mais um descuido, Paulinho teve que trabalhar. Primeiro com o Vitor, depois com o Bruno aos 8 minutos. Aos 9, Luiz Fernando faria linda jogada, e deixaria seu companheiro de cara. Ele não conseguiu domínio, mas a bola sobrou para Jorge bater. Ainda aos 9, Paulinho faria mais uma bela defesa. Depois do contra-ataque, Vitor acionaria Bruno, que se livraria da marcação e arriscaria. No rebote, o camisa 7 chutou, mas Paulinho mais uma vez faria grande defesa. Na batida do escanteio, o goleiro brilhou novamente na cabeçada certeira de Pedro. Aos 10, não teve jeito. Depois do lateral, Pedro fez bela jogada, e a bola sobrou limpa para Vitor cabecear sem chance para Paulinho. 2 a 0. Menos de um minuto depois, Vitor teria nova chance, mas pegou mal na bola. E aos 11, Luiz Fernando pegou firme e forçou Gustavo a trabalhar. Meio minuto depois, a bola sobraria para Jorge e Luiz pegarem cheio. Aos 12, ele faria a jogada sensacional. Após a tabela, o artilheiro aplicou uma caneta desconcertante, e na continuidade da jogada, Luiz Fernando pegou a sobra para deixar Wanderson em boas condições. Mas o camisa 15 não pegou bem na bola. Paulinho faria outra defesa após o chute de Lucas, ainda aos 12. Aos 15, o goleiro faria mais uma grande defesa. Dessa vez, meio sem querer após o chute de André. O Revelação levaria perigo mais uma vez aos 16 com o Thiago e o Gonçalves. E de novo, logo em seguida, depois da rápida troca de passes. Mas depois do drible, Jorge jogou para fora. Aos 18, foi a vez de dois zagueiros se jogarem na bola. Primeiro Pedro. Depois César de cabeça. Com 20 no relógio, o William bateu colocado e quase surpreendeu. Já aos 23, foi a vez do Thiago e o Gonçalves. Aos 24, o Vitor desperdiçaria uma chance incrível depois do cruzamento de André. Mas dois minutos depois, Pedro roubou a bola e mandou da linha do Churáus para fazer o terceiro do Total Flex. Eu estou sempre chegando para bater. Jogada de escanteio, jogada de falta, sei o que bato. E essa jogada nossa é conhecida. Desde a fase de grupo, eu tenho feito gol assim. Já fiz sete desde que acabou a fase de grupo. E agora não ia ser diferente. Dei a sorte de pegar a bola ali no meio, arrisquei para o gol feliz. Esse gol aí vai homenagear alguém? Ah, minha mãe, né? Minha mãe. E eles fazem amanhã também, meus pais. Fica aí, abraço. Valeu, seu Djalma. Tamo junto. Mas antes do fim da primeira etapa, André Pereira ainda arriscaria para a boa defesa de Gustavo. E além do gol, o zagueirão Pedro participou do segundo. Foi o goleio ali, né? A bola sobrou, a bola sobrou no alto. Eu tentei dar de goleio para o gol. Acabou que eu não acertei o gol. Mas o nosso atacante, o Vitor, estava lá. O segundo pau para conseguir fazer o gol. E contribuiu a nossa vitória, que vai ser 5x0 para a gente. E tinha mais gente achando que ia ser 5x0. A gente tem que saber se lançar com inteligência. Eles estão começando a ficar desesperados. Estão vendo a vantagem deles se voltar contra eles. Eles começaram o jogo muito devagar, tentando cadenciar, administrar essa vantagem. Mas a gente está entrando com tudo e vamos continuar administrando aí. Saindo no contra-ataque, mas também se jogando à frente. Mas tendo muito cuidado atrás para tomar nenhum gol. Vamos fechar 5x0 essa partida aí. Ele que guardou o 2 falou sobre o primeiro gol. A bola entrou meio alta ali, o zagueiro e o goleiro ficaram naquela. Eu dei um toquezinho por cima, encobri nos dois. E aí depois foi só botar para dentro ali. A gente entrou com uma pegada diferente aí. Saímos com uma desvantagem no primeiro jogo. Mas viemos nesse segundo jogo agora para reverter isso aí. Estamos entrando com raça, com pegada. É isso aí. 3x0 agora na virada do intervalo. A gente vai para cima. Essa taça vai ser nossa. Golzinho. Alguém especial? Para todo mundo. Para a imensa torcida aí do Total Flex e do Vital. Para todo mundo aí que vem se dedicando cada jogo aí. Para minha namorada especial. E o Total Flex já estaria com uma mão na taça se não fosse por esse aí. Tive um primeiro tempo muito bom. Espero que se eu não continuar, meus campanheiros que entrarem no meu lugar, façam o melhor ou o mesmo e que a gente consiga reverter esse placar. Reverter não conseguiram, mas fizeram o que precisavam. Só que quem começou atacando foi o Total Flex aos 20 segundos. O goleiro Peter que entrou no segundo tempo e entregando logo no primeiro minuto. Aos 5, o André pegou de primeira depois do escanteio. Mas aos 6, em mais uma saída errada, Bruno bateu muito bem na bola. 4x0. O gol tinha dó. Para a família e para a mulher. Aos 7, Heitor pegaria a sobra de Bruno. E depois dessa jogada aos 8, a torcida do Revelação ficou preocupada achando que a sua bola não ia entrar. O time veio tocando lá de trás e na finalização o Gustavo sovou com a ponta do pé e saiu comemorando como se fosse um gol. Ele faria mais uma boa defesa aos 11 após jogada de Jorge Luiz. 3 minutos depois, parecia mesmo que o gol do Revelação não ia sair. Gustavo pegou o chute de André e a bola foi parar na trave antes de Heitor afastar. O tempo estava acabando e aos 21, o Elton quase joga um balde de água fria na moral do Total Flex. Mas Gustavo foi bem. Quando o Luiz Fernando chutou essa bola para fora aos 23, depois da linda ajeitada de André, teve até gente indo embora. Mas o pior estava por vir. Aos 24 minutos, numa desatenção da zaga do Revelação, Vitor tabelou com o Bruno e o goleiro Peter acabou defendendo fora da área. Depois do cartão, teve falta ensaiada. E aí, aquele placar... 5x0 essa partida aí. Foi inevitável. A partida aí foi desespero. E mais uma vez, parecia que a bola não ia entrar de jeito nenhum. Aos 27, André cabeceou por cima. No minuto seguinte, o Wellington bateu forte de longe. E aos 29, no último lance do jogo, André pegou mal na bola, mas era o que Jorge precisava para chegar por trás da zaga e empurrar para o fundo da rede. 5x1 e agora mesmo, era churado. Graças a Deus, consegui achar essa bolinha de último palco. A gente lutou muito para estar aqui. A gente não merece perder, não. Com tudo que a gente passou ali de campo, a gente não merece perder. Não merece, a gente tem que levar isso aí, cara. Mas para levar, tinha que passar para o Gustavo. E o goleiro estava confiante. Vamos para o churral, vamos com tudo, vamos virar esse jogo. A gente já fez mais difícil agora entrar com confiança no churral. E pode achar que uma ou duas, pelo menos, eu garanto. E essa mão aí? Está machucada, mas agora é o final, amigo. Final churral, eu estou dentro. Vamos embora. Lucas bateu o primeiro. André deixou tudo igual. André Oliveira também fez o dele. Thiago Gonçalves bateu muito bem. E na última cobrança, logo ele que tinha feito dois, Pedro acabou parando nas mãos de Peter, que quase esqueceu que tinha mais uma batida. O Wellington foi para a cobrança e na batida Gustavo ainda tocou nela. Mas não foi suficiente e aí o título ficou com revelação. A responsabilidade é do atacante estar chegando com a bola. Graças a Deus, eu tenho passado muito por isso, eu tenho conseguido ajudar a equipe a dar um passo à frente. Hoje, novamente, Deus me honrou, me glorificou. E eu pude novamente ajudar a equipe, dessa vez, perder o proféu e soltar o grito de campeão que estava entalado. Mesmo com a derrota de 5 a 1, foi uma porrada, um tapa sem mão para a gente. A gente não esperava essa atitude do time adversário, mas eles nos surpreenderam, mas graças a Deus pudemos sair daqui para o título. Um abraço para todo mundo aí da Liga, direção flota, parabéns aí pelo campeonato, muito obrigado por tudo, só tenho a agradecer. E o capitão André estava satisfeito com o desempenho da equipe. A gente merecia muito, desde o primeiro minuto, a gente sabia que se a gente marcasse em cima, o nosso time tem qualidade. E a gente só perdeu o primeiro jogo, peguei pela capa, porque a gente errou muito. E a gente foi para cima, a qualidade todo mundo tem. A gente foi para cima e foi um detalhe mesmo. Era para a gente ter ganhado, merecedor, mas o time aí, desde o início, eu sabia que tinha muita condição, ainda faltando gente com reserva, o sol forte aí, o pessoal bebendo. E mesmo assim, a gente veio aí e conseguiu fazer 5x0. Detalhe, bobo ali porque a gente foi para cima, foi, mas acontece. O goleiro também pegou muito, pegou bola ali em cima da linha, carrinho, não faltou raça para o time não. E no shortout, cada um tentou fazer ali, só que no finalzinho ali perdemos o shortout e comprometeu o final do resultado. Mas está bom demais aí, ganhamos dinheiro, o churrasco vai rolar, está tranquilo. Ele mesmo recebeu o troféu e o cheque do presidente da liga, Thiago Auser, pelo vice-campeonato. Jorge Luiz levou a artilharia com 23 gols. E o título, por revelação, só poderia comemorar com a torcida. Se gol e LZN, a divisão de elite do futebol 7. E o título, por revelação, só poderia comemorar com a torcida.